Tem outro ponto fundamental do choque de gestão, eu de vocês, da segurança pública, que está caindo a qualidade, porque cai também o apoio que deveria ser dado à questão da segurança pública em Minas Gerais e que já é muito menor do que foi. O que é isso, se não o choque de gestão do governador Aécio e de Anastasia? O que é isso, se não o choque de gestão, a retomada do choque de gestão e do modelo neoliberal? É isso que faz com que não haja investimento nos setores públicos fundamentais, na educação, na saúde, na segurança pública, que são os que mais sofrem. Agora, que sucatearam a educação, a saúde, estão indo para cima da segurança pública. A próxima vítima que querem fazer é o IPSM. Anotem sim o nome dos deputados e a votação deles, como o Sindicato fez. É justo, é democrático. É justo e é democrático. Por isso a votação em aberto. Não é nenhuma ameaça. Cada um vota conforme a sua consciência. Mas o povo e os trabalhadores também têm o direito de saber como cada um representante público votou. Portanto, não se trata de nenhuma ameaça em absoluto. Cada um vota conforme a sua consciência. Mas é preciso saber das consequências também. E o governo do Estado coloca a própria base dele, os deputados, que têm aqui as melhores intenções, eu sou testemunha deles, seja da situação de oposição, em situação constrangedora. Por isso é necessário que reajam. Nós não conseguiremos aqui, senhores e senhoras, embora o Partido dos Trabalhadores, eu já falo como líder do PT, deputado Paulo Guedes, o Força Elisa vai me reforçar, nós vamos assinar a CPI do IPSM que o Rodrigues falou aqui. Contem com a assinatura do PT. Podem contar com a sua turma. Podem contar com a sua turma.